e aí pessoal beleza rodando pelo japão estamos aqui no estado de Nara passamos aí a cidade de Uda no sentido cidade de Nabar agora o nosso percurso vai ser assim ó um bom pedaço aí ó nós vamos passar pelas montanhas eu estava ali na cidade de Kobe fiz um descarrego e achei o caminho mais interessante por aqui né já rodei ali um pedaço ali bem bonito é mais perto você não precisa pagar o pedágio só que é um pouco sinuoso e é sobe e desce aqui é bem interiorzão mesmo as cidades são bem pequenas é um lugar bem bonito hoje aqui é véspera de feriado véspera do feriado de Golden Week o pessoal que trabalha em fábrica aí operários aí geralmente eles folgam a semana inteira a partir de amanhã sábado dia 28 hoje dia 27 28 para retornar as atividades aí somente dia 7 para quem não é mensalista aí o negócio o bicho pega porque se você não trabalha você não recebe e aqui o problema que você também é mensalista às vezes você trabalha demais e não recebe também tem tem essas vantagens e desvantagens você tem que ver a firma que você quer entrar né tem que estudar bem ali ó meu sistema aqui de salário pagamento é por dia por hora que é né então se eu não trabalhar eu não ganho mas graças a deus aí tá tendo bastante serviço sempre tem serviço aí dá pra dar uma choradinha ali pra ele passar um pouquinho mais de serviço aí né no dia da folga também aí ele vê o possível ali só que a gente tem o limite de horas que pode trabalhar por mês né então não pode estourar essas horas também então sempre vai ter aquele teto se passar vai passar pouca coisa quero dar um alô aí para os novos inscritos para as novas inscritas sejam todos bem-vindos ao canal um abraço aqui do cristian pra vocês espero que vocês curtam espero que vocês gostem aí vocês comenta aí né se vocês estão gostando o que vocês estão achando beleza ó um um policiazinha ali nós vamos ali próximo da cidade de tsu tsu sessenta quilômetros aí antes de chegar ali a gente vai quebrar pra direita semana aí é foi bem puxada praticamente todo dia carregando e descarregando na mão então fazendo um serviço extra ainda carregando na mão os braços estão caídos já vencem um lugar bonito aqui ó estrada de um lado,riozinho de outro o trem passando Nós já estamos aqui no limite de estado, nós atravessamos para Miequen, estado de Mie. Nós estamos chegando aqui na cidade de Namari. Miequen. Aqui, por enquanto, eu não vi o pessoal plantando arroz. Uma raiada aqui que é também, né? Tem verduras aí plantadas aí. Precisamos plantar arroz ali. Porque em cada região tem só época, né? De plantio. Para não congestionar os silos, né? Dá para atrasar. Cada lugar atrasa aí uma ou duas semanas aí. Adianta, sei lá. Tem uma janela de plantio, né? Tal dia a tal dia. Aí a frente aí é a cidade de Namari. Nós vamos passar ali, acho que é próximo do parque eólico que tem. Nós vamos atravessar ali a montanha que tem aí a frente. Não sei se dá para vocês verem aí. Mas vamos para o lado de lá. Passamos aí a cidade de Namari. Estamos subindo morro agora. Aí belas paisagens. Quem quer ver as imagens do interior aí, ó. Eu geralmente gosto de fazer caminhos alternativos, né? É, né? Desde que não comprometa no horário aqui da firma, né? A gente é liberado aí, né? Tem gente que não sabe sair da rodovia expressa. Mas se saiu, perdeu. Não sabe onde está mais. Lógico, você rodar na rodovia expressa é muito mais fácil aí. Você vem aqui por baixo. Você vem aqui por baixo, você chega em uma cidade aí o caminhão não pode entrar. Não pode passar por aquela rua, né? Sendo que o navegador aqui, o GPS está mandando você ir reto. E aí como é que faz? Se é uma cidade pequena, é mais fácil agora. Você cai num grande centro urbano aí, é complicado. Assim como São Paulo também, né? Aos arredores ali que tem muita subida e descida ali. Os top forte ali que tem, né? Eu conheço. O plano que eu vejo é só o marginal TT. Porque o resto ali do lado, sobe e desce ali. Tem que tomar cuidado. O cara do preso ali ele tá fazendo merda, também você não quer acelerar, você deixa ver aí. às vezes você pega uns veículos esses carros aí, aí ele quer andar só no elétrico para economizar combustível, aí fica andando lá, trinta, quarenta por hora ele se trova aí começou as chuvas aí, a paisagem, a paisagem já está bonita já, as folhas verdinhas, ela está mudando o visual aqui o caminhão que estava carregado na frente aí, deu uma paradinha para dar uma descansada daqui a pouco dar uma paradinha para fazer o almoço, fazer não né, parar para almoçar aqui a gente não cozinha no caminhão, não tem caixa cozinha e não compensa, não é viável você olhando para as montanhas, muitas vezes você pensa que está em algum lugar dos Estados Unidos né, ou Canadá porque a quantidade de pinheiros né, acho que depois, não sei se foi depois da primeira guerra ou depois da segunda guerra, não sei qual que é a data específica o Japão não tem árvore, então os Estados Unidos doou não sei quantos milhões de mudas aí só que aí doou os pinheiros aí que soltam o pólen né, da febre do feno, que é o cafunjô que a gente fala aqui mas reflorestou muitas árvores aí, aí com esse negócio de genética aí, transgênicos assim, eles conseguiram o japonês isolar esse pólen né, e os novos pinheiros aí, eles não soltam mais esse pó chegamos no topo aí, agora nós vamos descer, tudo que sobe é desce, então vamos descer agora aqui ó, cidade de Tzu, tá na placa, Tzu City deixando o piloto automático aqui pra ele frear sozinho, tá regulado agora, agora tá bom não precisa mais, fica manualmente, automático aqui vamos ver aí do outro lado aí do túnel, como que é a paisagem hoje então, véspera de feriado, o movimento de caminhão já tá bem menor na estrada, aumentando o fluxo de carro né os veículos de passeio veículos de passeio você foi느�inha aiva ok o você a Olha o trepidação, é o novo caminhão Renault, tem esse filete de leds ai no farol ai que é o daylight Como é que fica ali, o aceso Rodovia 165 ainda Olha o trepida Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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